Você, aí do outro lado, tá com a família? Tá em casa, tá descansando, tá todo mundo junto? Vou te pedir agora pra ajudar uma Três Lagoense. Sabe como? Não precisa fazer nada não, é só compartilhar a live, não custa nada. Porque é o seguinte, coloca aqui pra mim, por favor, meu diretor. Eu quero que você que tá em casa aí, me ajude a encontrar a dona de uma aliança. Olha, isso mesmo. Pode colocar aqui no plasma pra mim, por favor. Olha aí, a esposa do Sebastião, meu povo. Casaram no dia 21 de março de 2003. Bastante tempo já, né? Vamos fazer as contas aqui. Março de 2003, 7, 17, 18 anos. 18 anos aí, já. 21 de março de 2003 foi o casamento do Sebastião com a esposa. A gente não sabe quem é a esposa, porque a gente só encontrou a aliança. Presta atenção, coloca aqui pra mim, por favor. Coloca aqui a imagem da aliança. Porque a partir de agora, nós juntos, todos nós, eu, você aí do outro lado, vamos nos unirmos nessa corrente pra encontrar a dona dessa aliança. Então faz o seguinte, agora eu quero pedir a sua ajuda. Pra ajudar a encontrar a dona deste anel, dessa aliança. Ao que tudo indica, ela é esposa do Sebastião, aqui ó, do Sebastião. E eles casaram no dia 21 de março de 2003. São as únicas informações que nós temos. Mas imagina só o desespero, acredito eu, dessa mulher que perdeu algo tão valioso. Algo que representa tanto pra ela, pro marido, pra família. Então vamos ajudar a encontrar a esposa do Sebastião. Quer entender melhor essa história? Então acompanha agora na matéria. Você conhece a dona dessa aliança? A pista mais clara que temos é o que está escrito do lado de dentro. Sebastião, 21-03-03. Que pode ser a data de casamento, talvez. Mas pra gente saber como essa aliança se perdeu, precisamos conhecer o Tika. Um violinista nigeriano que vive no Brasil há dois anos. Pra ganhar um dinheiro, quando não tem evento, ele toca em frente a este supermercado na Avenida Capitão Linto Mancini, no bairro Colinos. Há dois meses, uma mulher bastante generosa sacou da bolsa várias moedas pra pôr no case do violino e ajudar o Tika. Em seguida, foi embora. Pouco depois, o nigeriano percebeu que entre as moedas havia algo muito mais valioso. Na verdade, de valor inestimável. Uma aliança. Tika olhou em volta, procurou, caçou, mas a dona da aliança já tinha ido embora. Depois disso, os dias se passaram e o nosso amigo violinista continuou voltando regularmente à porta do supermercado. Mas nunca mais viu a dona do anel. Eu fico muito triste, muito... Eu não sei explicar porque na minha cultura a aliança tem muito significado. Se eu tenho a esposa, por exemplo, ela não lembra a aliança dela, eu vou ficar muito bravo com ela. Só por isso, eu fico muito, muito preocupado sobre isso. Ah, Tika, meu caro, pra gente também, viu? Na nossa cultura, a aliança tem um grande significado. Agora, diz aí, se você encontrar essa moça, hein? Tika, eu vou ficar muito feliz. Então, minha gente, fica aqui o apelo. Se você conhece a esposa do Sebastião, que casou no dia 21 de março de 2003 e que perdeu a aliança, nós temos uma boa notícia pra ela. O anel está muito bem guardado e aguardando a dona. Agora, eu fico muito preocupado sobre essa aliança. Então, eu vou ficar feliz se ela viu essa aliança pra continuar o casamento dela. A sua preocupação é com o casamento dela? Sim, só, só. Não pra ela, só casamento. Porque isso tem muito significado na minha cultura. Se você não lembra essa aliança, isso é muito, muito, não é bom. E aí A CIDADE NO BRASIL